Um confronto envolvendo uma guarnição do corpo de bombeiros de Juína, que estavam em Cotriguaçu, para o combate a incêndios e sitiantes em uma localidade naquele município, resultou em várias acusações por ambas as partes. De um lado, os bombeiros que afirmam terem sido recebidos a bala ao chegarem em uma área. E do outro, conforme boletim de ocorrência, os sitiantes que acusam os bombeiros de invasão de propriedade e ameaça de morte. Até a caminhonete dos bombeiros foi alvejada com disparos de arma de fogo. O comandante da 14ª CIBM de Juína, Major Adailton, conversou com a nossa reportagem e explicou que uma investigação interna foi instaurada para apurar o que de fato aconteceu. Essa guarnição já faz parte do planejamento da temporada de incêndio florestal, onde nós alocamos alguns militares para os nossos municípios de responsabilidade da 14ª CIBM, onde nós temos as BMM, que são bases municipais mistas em parceria com as prefeituras municipais, e as BDBM, que são as bases descentralizadas bombeiro militar. Essa guarnição era uma BDBM, uma base descentralizada, onde era móvel, atendendo todo o município de Cotriguaçu. De acordo com o relato dos militares que estavam na região, em atendimento a uma ocorrência de queimadas, eles foram surpreendidos com disparos de armas de fogo, eles revidaram e adentraram o mato em perseguição a esse indivíduo, porém nada foi localizado. Porém, chegaram lá num barraco próximo do local onde eles foram alvejados, e houve esses disparos de armas de fogo, e nesse barraco foi encontrado alguns pertences, que não sabemos dizer a procedência. Foram apreendidas motosserra, peneira de metal usada em negarimpo, munições, uma espingarda, pele de animal silvestre, da espécie onça-pintada. Enfim, essa guarnição deslocou até o município de Coniza, registrou um boletim de ocorrência e foi entregue para as autoridades tomarem as providências cabíveis. Infelizmente, fomos surpreendidos no outro dia com relatos de supostas vítimas desse atendimento, dessa guarnição, vítimas que registraram também um boletim de ocorrência, alegando abuso de autoridade por parte da guarnição bombeiro militar. Diante das informações que chegaram até ao comandante da 14ª CBM, foi retraída essa guarnição para a Juína, foi recolhido todos os militares, tomamos de imediato a precaução de acionar a Politec, onde foi feito um exame de perícia na caminhonete, foi recolhido o armamento utilizado durante a ocorrência. Enfim, já foi acionada a corredoria, já tem ciência de todo o fato, foi aberta o inquérito policial militar e agora em diante vai ser tomada as medidas cabíveis, todas as investigações já estão sendo realizadas, certo período aí a gente já tem algum resultado para passar para a sociedade. A Geralda Ailton é muito cedo ainda para se tomar uma decisão diante do fato concreto, tendo em vista que quem estava lá eram os bombeiros dessa guarnição e as supostas vítimas que registraram esse boletim de ocorrência. Somente esta perícia e esse inquérito que foi aberto que vai determinar realmente as causas. Exatamente, não dá ainda. Eu acho que o Corpo de Bombeiros é o maior interessado em se ter um desfecho desse acontecido. Infelizmente é uma situação peculiar, isso aí não é inerente à corporação. Enfim, como disse, já foi aberto todos os procedimentos, um inquérito policial militar aí para ser averiguado o que realmente aconteceu. Muitos estão questionando se aquilo ali era a atitude ou não do Corpo de Bombeiros, fazer aquelas apreensões e pessoas em atitude suspeita ou em flagrante delito, vai ser preso e vai ser conduzido sim pelo Corpo de Bombeiros, uma delegacia e tomar as providências. E realmente o relato da guarnição é que depararam com todos esses materiais e essa suposta disparo de arma de fogo contra a guarnição. No momento em que houve os disparos na caminhonete, algum militar estava ali no momento, foi alvejado? Como é que foi a situação? De acordo com o relato da guarnição, eles estavam trafegando por uma estrada de chão e pararam em uma certa localidade para fazer, arrumar a carga que fica atrás, utilizada para fazer o combate ao fogo. E no momento em que estava ali arrumando aquela carga, é só ouvir os disparos que acertaram a porta traseira esquerda, os militares revidaram, houve ali alguns disparos de arma e adentraram o mato em perseguição a essa pessoa. Diante da situação, Major, os bombeiros que estavam envolvidos continuam trabalhando na região ou eles vêm trabalhar aqui ou fica impossibilitado de trabalhar pelo menos enquanto corre o processo? Negativo. Eles foram recolhidos novamente aqui para a companhia, eram dois militares aqui de Juína e dois militares de Campo Novo que estavam dando apoio. Ambos foram recolhidos aqui para Juína e para Campo Novo e eles não serão remanejados ainda para essas atividades até enquanto não deu desfecho das investigações. Obrigado.